E Pasqueta, aqui ao meu lado está o presidente do Atlético, o Adson Batista, vai falar com a gente sobre essa decisão de logo mais. Vou chegar aqui à câmera um pouquinho mais para o lado do Adson, para o pessoal ver o presidente do Dragão no nosso youtube.com.br Adson estava relatando aqui do clima de decisão e da concentração que eu vi aqui na concentração do Atlético. Qual que é a sua expectativa para o jogo desta noite, Adson? Boa tarde. Boa tarde. É um jogo diferente, né, Natália? É um jogo, talvez, um dos jogos mais importantes da história do Atlético, se não for o jogo mais importante, né? E eu esperar, a minha vontade é chegar num nível melhor, né, em termos de confiança. Não no sul-americano, que a gente faz uma campanha espetacular, mas essa questão do brasileiro, porque desgasta um pouco, né, da situação que vivemos, mas a gente tem que ser maduro, saber superar isso. Eu vejo os jogadores muito comprometidos, nós vamos encontrar uma pressão jamais vista, né, em todos os sentidos. E há uma desconfiança de muitos, porque o time, quando toma um gol, desestabiliza. Mas não tem que olhar para trás, tem que fazer o jogo, entrar com confiança. E a palavra determinante, competir. Se a gente competir, se a gente não ficar só defendendo, vai ter momento que vai ter que defender, natural. Mas atacar os espaços, quando tiver com a bola, buscar também jogar, né, Porque a gente tem condição de jogar num bom nível. Ninguém desaprendeu, né? Então, eu tenho muita confiança e espero que os jogadores estejam a noite iluminados, mas tomando medidas aqui para poder tomar todo o cuidado dessa decisão. O jogo do Corinthians foi muito... Algumas situações foram muito negativas. Foi questão de jogador preocupado com ingresso, vendedor de produto, que todo lugar tem, nego vendendo chuteiras, chuteiras caríssimas aí, né? Então, nós blindamos. Restaurante separado, num andar do hotel, ninguém tem contato com ninguém, nenhum empresário vai ser recebido aqui, vendedor de produto, nada. É somente a decisão e o jogo. E espero que a gente aprenda com todos os erros e faça um jogo diferente, como nós fizemos aqui com o Corinthians, que foi uma pressão que vai ser igual. Estádio cheio, todo mundo acha que vai ser um jogo que nós vamos ser amassados. Não, a gente tem que mostrar nosso valor. Nós temos um bom conjunto, nós temos bons jogadores. E a gente conseguir passar para esse final histórico. O Adson, como que você acordou hoje? Qual foi o seu sentimento quando você acordou nesta quinta-feira tão histórica para o Atlético? Olha, é assim, a gente vai amadurecendo, mas é sempre muito difícil. Eu peço a Deus toda hora para me dar calma, tranquilidade, porque é muita tensão, é muita provação. Porque, para ser sincero, a gente, a um futuro, a um passado, a um pouco distante, a gente nunca imaginava estar na situação. Hoje tem uma grande oportunidade que você vê, o Flamengo perdeu a Sul-Americana, se eu não me engano, em casa. Não tem sido o maior time do Brasil, o maior investimento e tal. Então, é um título muito importante. Então, passar para essa final, para nós, será de fundamental importância. Eu não quero jamais usar isso aqui para ficar querendo ser mais ou menos que ninguém. Eu quero pensar no clube. Pensar no clube cada dia maior, crescendo e fazendo com que o clube tenha legado e história, que isso, para mim, é o mais importante. Você falou que não quer pensar nisso, mas eu vi muitos torcedores falando sobre isso. De conquistar um título de Sul-Americana, já seremos maior do que o Goiás. Você vê essa questão da rivalidade também? Mas isso é a questão do torcedor. Eu não quero usar isso para poder ficar tripudiano, porque não é a minha linha. Eu gosto de ter respeito. O time vai ser grande, ele vai evoluindo com o seu trabalho, tem espaço para todo mundo. A questão do torcedor, eu respeito, mas eu quero fazer o Atlético cada dia maior, sentir que a gente teve lá na frente uma história, um trabalho diferente dentro do clube. Isso, para mim, é importante. Como a gente vê o que o senhor Elê fez pelo Goiás, que a gente tem que ressaltar, porque deixou legado, a vida toda defendeu o clube acima de tudo. Então, isso, para a gente, é referência e é isso que eu quero fazer. Na sua última entrevista, você falou, chegou até a falar assim, se a gente cair no Campeonato Brasileiro, a gente já está preparado para subir. Já é uma coisa que vocês estão, já sabem os caminhos ali para subir. Parece que você ficou meio assim desanimado com o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana agora é o carro-chefe do Atlético. Olha, não é eu ficar desanimado, né? A gente não está conseguindo fazer um brasileiro no nível que nós podemos e podíamos, né? Porque o time, no papel, é um time muito bom. O time fez grandes partidas durante esse ano, mas não conseguiu levar para o brasileiro o que fez na Sul-Americana. Por exemplo, todas as competições são difíceis, só que a gente sabe internamente que as Copas, elas são eliminatórias. Todo jogo, você tem que jogar em concentração máxima. E no brasileiro, a gente não jogou com essa concentração máxima, né? Você tem que ter uma sequência de resultados. Se não tiver sequência de resultados, dificilmente vai conseguir sair, mesmo porque... A gente... Boa parte emocional, né? Então, tudo isso pesa muito. Adson, no jogo contra o Corinthians, você chegou a falar que o Atlético ia pagar a maior premiação da sua história. Para o jogo da Sul-Americana, mantém essa mesma situação? Olha, eu sou um cara que eu trabalho... Todo mundo acha que o Atlético tem um caixa. Não, eu sempre trabalhei com muita coragem. Evidente que a gente está numa situação melhor que em outras épocas, né? Mas eu gosto de dividir lucros com os funcionários, todo mundo tem que estar envolvido. Eu gosto de valorizar e ver as pessoas melhorarem de vida. E todo mundo envolvido com a causa, né? É evidente que a gente vai ter uma premiação para passar. E tudo isso a gente vai canalizar para os jogadores. Produziu, tem retorno. É assim que funciona, né? Não adianta você falar, vou pagar a melhor premiação e não fizer por onde, não conseguir, não conquistar. O que eu acho é assim. Isso é um complemento que jogador de futebol tem um tempo para ganhar dinheiro. Não são mercenários. Esse grupo nosso nem reage muito com dinheiro. Porque eu já participei de grupos que jogador pensa em dinheiro primeiro que em jogar, né? Esse grupo aqui não tem muito isso. Mas é um bom prêmio, isso é uma questão interna e a gente faz o nosso papel. Porque tudo que for possível, se é meu alcance, eu quero fazer para que o Atlético consiga atingir essa meta. Adson, eu pedi para você colocar o fone aqui, por gentileza. Pasqueta, Samuel, se algum de vocês dois quiser fazer uma pergunta para o Adson Batista, presidente do Atlético, já está escutando vocês. Adson, boa sorte ao Atlético hoje à noite aí no Morumbi. E você sempre faz aquele corpo a corpo. Pegando o jogo do Corinthians como exemplo, o que o Atlético deve fazer hoje e o que você debateu com o Eduardo Batista, que não era o técnico, mas chegou agora, e também com os jogadores que atuaram naquele dia? Primeiro eu agradeço, nós precisamos de muita sorte também, porque não é só competência, né? Futebol é um jogo e a sorte tem que estar do lado. A sorte tem andado do nosso lado nesse campeonato também, né? A gente tem tido as oportunidades, conseguido fazer os gols e no momento certo. Por exemplo, um jogo igual esse aqui hoje, se você faz um gol, você pode praticamente conseguir a classificação. Então a gente não pode, os conceitos que a gente tem que tirar é de não entrar só para defender. Porque se a gente não competir, se a gente não jogar, se a gente não der uma espetada no São Paulo e ficar só ali atrás tentando defender, se apequenar, não vai passar. Eu já vi time fazer isso e passar, mas aí é risco demais. E esses conceitos nós temos que tirar do jogo por índice. Até tomarmos o gol, o time defendeu muito bem, estava tudo certinho. Na primeira falha, gol, o estádio virou de cabeça para baixo, o time sentiu. E acho que nós também expomos muito o time, né? Mas tomamos um gol no final do primeiro tempo. No comecinho do segundo tempo já tomou quase dois ali. E aí, cara, ficou muito difícil. Se a gente tivesse sido mais maduro, coisa que nós conversamos muito. Eu conversei junto com o Eduardo, o que aconteceu. Ser maduro. Tomou um gol, a gente estava classificado ainda. Tomou o segundo gol, a gente tem a chance dos pênaltis. Renan, muito bem, goleiro com grande envergadura, experiente. Então, você tem que jogar com as cartas. Aí parece que tomou um gol, parece que perdeu a classificação, desorganizou. Aí abriu tudo, virou uma avenida, tanto por dentro como pelo lado. Não pode. Atleta profissional não pode perder o senso de organização tática dentro do campo. Isso é beabá. Nós todos que militamos no futebol, vocês que vivem futebol a vida inteira, têm noção dessas coisas. O brasileiro tem futebol nas veias. Todo mundo tem um pouquinho de razão. Você não acha que, às vezes, um torcedor, às vezes, depois... Porque meu celular, ele é um celular que todo mundo tem. Aí, nem manda, nem... Tem umas conversas que é piada, né? Eu nem levo em consideração. Mas tem umas críticas de pessoas simples, que servem até para você absorver e evoluir. Então, todos nós temos um pouco de noção. E o mais importante, nesse momento, é não apequenar, é não competir. Se nós competirmos, se nós formos corajosos, se nós encurtarmos o espaço, dividir todas as bolas, porque contra o Corinthians nós perdemos todas divididas. E isso foi feito um mapeamento e nós mostramos para todos. Porque o trabalho, você tem que ser em cima de números, você tem que ser em cima de realidade. Senão, você perde a credibilidade. Isso foi feito. Nós não ganhamos uma dividida. Vê o jogo de novo, Corinthians. Aí, como é que você quer ganhar jogo desse jeito? Se você não pode dividir em um jogo desse, não é dividir. Você tem que multiplicar. Aí, você passa. Adson, muito obrigado. Boa sorte mais uma vez. Natália, muito obrigado também pelas informações. E o dia promete, hein, Nath? Pasqueta. Muito obrigado, Nath. Pasqueta. Pois não. Obrigada, Pasqueta. Muito obrigada. A gente vai ficar aqui agora acompanhando essa concentração do Atlético. Rapidinho, só para finalizar com o Adson aqui. Só uma pergunta que eu me lembrei agora. Se o Atlético for vice-campeão, 2 milhões de dólares. Se for campeão, 5 milhões de dólares. Agotou de 25 milhões de reais. Para o Atlético hoje, é mais importante esse dinheiro ou a visibilidade, Adson? A visibilidade. Lógico que nós não temos dinheiro sobrando. Sempre é feito tudo no desafio, né? Na coragem, na determinação. Mas eu te digo com toda honestidade. Nesse momento, o mais importante é a conquista. Porque a conquista, ela faz o time crescer, ser respeitado, ter história, né? Então, os títulos é tudo numa equipe. Então, é mais importante. Evidente que esses valores, tudo que for canalizando e o jogador for atingindo metas, será praticamente dividido com eles. Porque são situações que eles vão atingindo metas, né? Que foi determinada lá atrás. Então, eu espero que a gente possa pagar bons prêmios e o clube também arrecadar. Mas, acima de tudo, eles estarão na história do Atlético e nós conseguimos algo que jamais imaginávamos. Obrigada, então, ao Adson Batista, presidente do Atlético. Nos atendeu aqui ao vivo, direto, do Grand Plaza Hotel. Que é o hotel do Atlético, a concentração. E daqui a pouco a gente volta com mais do Atlético na programação da Sagres. Pasquete. E daqui a pouco a gente volta com mais do Atlético, a gente volta com mais do Atlético, a gente volta com o 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 Atlético. Obrigado.